Deixa a luz do céu entrar Deixa a luz do céu entrar Abre bem as portas do teu coração E deixa a luz do céu entrar Cristo, a luz do céu em ti Quer habitar Para as trevas do pecado O dia se faz Teu caminho e coração Ilumina E deixa a luz do céu entrar O dia se faz O dia se faz O dia se faz